E hoje o bicho vai pegar. Se prepara, Zezinho! Atenção pra chamada. Que isso? O escravo brincou com a rosa A rosa Como que é a música, Zezinho? Oi, pessoa! Como que é a música? O escravo? O escravo brincou com a rosa É o cravo. Quem que é o cravo? Não é escravo. Não fala escravo. Fala cravo, brigou com a rosa O cravo? O cravo. Não é o escravo? Não é o escravo, Zezinho. Senta aí, sobrinho do Bill. E a senhora é tia do Bill? Vixe! Eu sou netinho do Bill? Eu sou netinho do Bill? Eu sou professora do Bill. Professor, eu tô olhando aqui as palavras E eu pensei que é o escravo que brigou com a rosa Não é, Zezinho. É o cravo que brigou com a rosa. Ele tava com uma raiva desses cravos, sabe por quê? Ele brigou com a rosa. Não, mas é o cravo. Eles brigaram e depois eles se entenderam. Fizeram a paz? Fizeram as pazes. Que pão. Zezinho! Ainda bem que eles fizeram a paz. Zezinho, agora eu vou falar sério com você. Bom dia. Eu quero saber, senhor Zezinho, o que foi que aconteceu que você não veio na aula na semana passada? Porque eu preparei uma aula de história super importante pra falar sobre a independência do Brasil. Completou 200 anos no dia 7. No Brasil? Você não veio. Por quê? Por quê? Eu quero saber. Vixe! Eu vou falar. Minha querida, maravilhosa, minha simbólica professora. Ah, Zezinho, você tá exagerando. Eu acho a senhora simbólica. Sabe o que eu não vi na... Tá até gaguejando. Vai, respira. Eu não vi na aula porque a mãe tem uns parentes de Ribeirão Preto. Lá mora o tio do Bios. O pai do Bios. A nossa família é a família do Bios. Aí o que aconteceu? A gente ia voltar pra não perder a aula. A mãe falou, ó, a gente vai porque é feriado. Aí a gente passou o feriado. Aí na quinta-feira a mãe falou assim, ó, pega todas as coisas que vamos sair cedinho e não vamos pra lá. Respira, Zezinho está ansioso. Aí a mãe esqueceu uma mala pra trás. Aí a gente foi buscar. Quando a gente chegou lá na rodoviária, o Bios já tinha ido embora. Gente, ele não fica nem... Ó, deu linha na pipa, foi embora. A mãe disse até que veio na escola depois pra falar pessoalmente pra senhora. A sua mãe não aparece aqui faz um mês. Que eu pedi pra ela vir aqui na reunião. Ó, pode parar, Zezinho. A senhora sabe o que eu vi na janelinha do Bios. É gostoso, né? É. Não fica nem vermelho. Uma saudade da senhora. Deixa eu falar certo. Uma saudade da senhora. Tá, para. Olha pra mim. Zezinho, faltando desse jeito, como é que você... Como é que você vai passar de ano? Você tá perdendo todo o cronograma pedagógico. Hã? E aí? Não tem jeito... Você sabe qual que é o resultado disso? Não tem jeito de mudar o cronograma? Não tem, Zezinho. Você sabe qual que é o resultado disso? Não sei. É... Sabe o quê? É bomba. Bomba, bomba. É bomba, Zezinho. Que bomba. Vixe! Que bomba. O meu pai falou que quando a gente repete de ano, a gente leva a bomba. Ele falou. Ele falou, repetiu de ano, leva a bomba. Tá. O pai também não é... O pai fala, mas não é sério. E o pai também só... Zezinho, ó. Mas nem tudo tá perdido, porque faltou alguns meses ainda pra acabar o ano letivo. Então, eu acho que dá tempo de você recuperar. Hoje a nossa aula vai ser de história. De história. A gente vai falar sobre o quê? Monarquia, Zezinho. Monarquia, monarquia. É aquele negócio que a gente faz um monte de anarquia, assim... Não. É monarquia, Zezinho. Monarquia. Olha lá na nossa luz, ó. E a anarquia? O que que é, professor? É baderna. Olha na luz, ó. Ó, a monarquia é um sistema político que tem... Zezinho, abre o caderno e anota. Professora, professora... Monarquia é um sistema político, vai. Monarquia é um... Está nem na luz, ó. Sistema político que tem como monarca, o líder de Estado, o significado da monarquia, é também o rei e a família real de um determinado país. Ah. É quando tem rei. Quando tem rei. Quando tem rei, é monarquia. Cita dois países pra mim, Zezinho, que tem a monarquia como sistema político. Professora, eu... A senhora tem um jeito de me dar uma dicazinha, assim? Tem. Uma coisa? Ó, são 28 países, Zezinho. Quanto? Um, 28. Um deles é o Butão. Você sabe quem que é o rei do Butão? O que, professora? Ela é Butão. O quê? O quê? Butão. Butão. Vixe, professora. Vai, foca na aula, Zezinho, ó. Eu pensei que Butão era esse negócio aqui. Não, não é isso aí, não. Mas lá em Butão eles têm rei? Tem rei. É o rei do Butão? É o rei do Butão. Ó, o rei do Butão, Toninho. Toninho, fica quietinho aí também. Que legal, professora. Quer dizer que o Butão tá rei. Vixe. Olha ele aí, ó. Ele tem 42 anos, Zezinho. Quem nasce butão é o quê, professora? Buta nesse. Ó o nome dele. Vamos ver se a gente... Vamos ver se... Mentira. É digno, né? Quezana, guú, amor, cuque. Vê aí. Esse nome é fácil. Nem a professora sabe. Ó, tô nem ó. Esse nome é fácil. Travou, Zezinho? Nossa Esse é o nome? É, graças a Deus Eu falo pras pessoas Eu falei pro Toninho, pro Marcelinho Eu falei assim, ó Professor, o nome tem que ser Zezinho Porque Zezinho é fácil, né? Você já percebeu quando as pessoas conversam? Às vezes chama assim A pessoa chama Antônia A pessoa fala assim Zé, vem aqui, porque Zé é a mais fácil Zé é a mais fácil, né? Eu vou facilitar pra você Eu vou falar agora de uma rainha que é muito conhecida no mundo A Rainha Elizabeth II Rainha Elizabeth, professora Olha ela aí, Elizabeth II A Rainha Elizabeth II, Zezinho Ela morreu, você viu que ela morreu, né? Recentemente, semana passada Aos 96 anos de idade Ela morreu Ela passou 70 anos como... Ela passou 70 anos como... Que tristeza Ela morreu, Zezinho Eu sei, eu sei Ela já tava idosa Eu fiquei, eu vi no jornal Eu vi no jornal do SBT Você viu? Ela era uma rainha muito boa, né, professor? Era, você viu? Professor, ela não era da Inglaterra? Da Inglaterra, Zezinho É o filho dele É o filho dela que ficou no lugar dela? Foi o filho dela, Zezinho Professor, ele tem uma cara de bravo, né? Ó, a Rainha Elizabeth II Ela foi rainha do Reino Unido, Zezinho E de mais 14 países independentes Que são chamados de comunidade Reinos da comunidade das nações E quem que é o rei do Brasil? O Brasil também tem rei? No Brasil não tem rei, Zezinho Ah, não tem? A mãe fala assim pra mim lá em casa Ela fala assim Esse vizinho nosso parece que tem um rei da barriga Isso aí já é outra história Não, não é rei, não Ó, no Brasil nós não temos, Zezinho Aqui no Brasil é democracia Então a gente tem um presidente Ô, professora, é verdade que quem tem rei ganha? Quê? Quem tem rei ganha Eu não entendi Não? Não Deixa quieto também, pessoal Eu não entendi